salve salve galera que assiste o meu canal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo eu iago game estamos aí hoje para um vídeo especial de COD mobile ou melhor dizendo Call of Duty mobile pessoal para esse ano aí que tá vindo aí 2021 eu quero trazer novos jogos para vocês além de Arc mobile mas é claro sempre vou trazer vídeos de Arc mobile até porque Arc mobile é digamos assim o assunto principal do nosso canal mas não vamos deixar de jogar aí outros jogos escolhidos por vocês pessoal também hoje com Call of Duty mobile pessoal e se vocês gostarem desse vídeo gostarem eu trago mais vídeo como esse trago vídeo de outros jogos que vocês quiserem aí é só você está deixando a descrição aí que eu trago o vídeo aqui para vocês pessoal então aqui eu já jogava Call of Duty então hoje aqui eu entrei bloguei na minha conta a gente vai jogar uma partida partidazinha aqui para vocês é verem aí como é Call of Duty para quem não conhece estar conhecendo Call of Duty mobile é se você quiser jogar comigo aí me chama depois aí para gente eu te adicionar como a vídeo aqui para gente estar trocando uma ideia aí e jogando pessoal então pessoal para quem não sabe aí Call of Duty é é um jogo aí de tiro né aonde você é onde é foi inspirado aí como o nome já próprio já fala é é nos próprios Call of Duty aí de PC de PS4 de play de Xbox de play 2 e 3 enfim ele já foi é é pensado justamente nisso fizeram a versão mobile nele como assim Arc Survival Evolvent e outros jogos por aí então pessoal vamos aqui tá olha aí pessoal muito top mesmo a arma aí é então pessoal como eu tava dizendo aqui é eu vou tá trazendo para esse ano aí que tá se iniciando novos jogos para o canal tô fazendo um teste aqui com alguns jogos nesse fim de ano para ver qual que vocês vão gostar qual que vocês vão falar para mim trazer hoje então resolvi aí trazer Call of Duty gente é ainda vou trazer pés vou trazer Pet of Titans tem gente me pedir na Monks para trazer também no canal então pessoal é o nosso o nosso canal ele é voltado para isso pessoal jogos mobile principalmente Arc Survival Evolvent pessoal vocês sabem aí quem me acompanha já desde o início do canal sabe que eu é jogo bastante tempo já o Arc então sim para mim um dos melhores jogos mobile que tem para ajudar alguns não porque é um jogo pesado enfim é opinião de cada um então pessoal é para quem não sabe o código mobile ele tem vários modos para você tá jogando tem um modo aí é digamos assim multijogador aonde você consegue tá jogando aí diversos modos a linha de frente mata mata equipe domino dominação localizar destruir baixa confinaria zona de conflito atirador contra todos tem as de destaques tem as de treinamento enfim tem vários eu gosto de jogar a de bat 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 royale porque ela é um mapa maior é mais gente então eu gosto sempre de tá jogando ela aí pessoal vamos tá colocando aqui aqui sozinho em primeira pessoa vamos lá o clássico vamos nesse mapa menor que é o catraze vamos aqui iniciar mas eu acho que ele é só em squad como aqui mesmo eu coloco sozinho beleza pessoal vamos iniciar aí vou estar deixando o link aí do código na descrição para você que quiser baixar é baixar aí o call of duty mobile para estar jogando aí pessoal é sempre de gosto de joguei code sim época que eu tinha xbox sempre gostei de jogar e para mim é um jogo muito massa os gráficos dele já eram já são top na xbox agora para o para o mobile eles trouxeram os gráficos muito top vou aumentar um pouquinho pessoal o volume para mim ouvir um os passos os tiros aí certo olha essa intro pessoal que top muito top é muito top mesmo vamos lá e vamos sair daqui vamos quem tá curando não sei se é assim para mais eu gosto muito daqui pessoal porque geralmente tem helicóptero fácil eu sempre sou um helicóptero assim eu sempre gosto de estar pegando helicóptero sei lá é é eu acho muito top vamos ficar atento aqui já vamos pegar aqui a munição sempre gosto de usar adrenalina já de início porque é para quem não sabe adrenalina ela aumenta ali seu sua vida né seu pv para 150 isso em combate aí é frente a frente faz toda a diferença aí sua vida estiver maior aí do que o seu adversário e seu inimigo faz toda a diferença então vamos embora aqui vamos pegar munição peguei mochila deixou acho que não tem mais nada na igreja ser luteado então vamos estar descendo aqui para ver se a gente acha mais itens não sou um jogador expert pessoal joga assim por diversão mesmo eu acho muito bacana o gráfico em si do jogo é muito top o que me chama atenção nos jogos pessoal são os gráficos é sensacional os gráficos de qualquer jogo principalmente no mobile né porque é um pouco complicado sem trazer opa um já foi vocês viram ali que deu uma travadinha pois é o código eu acho que às vezes dá isso não sei porque não sei explicar porque que ele dá essas travadinha aí pessoal eu lembro que tinha um helicóptero não está aqui já estou doido para pegar um helicóptero pessoal pra quem não sabe eu coloco isso que eu faço é justamente sei lá ele vai lá e mobiliza o inimigo ó ele dá como se fosse um choque e você termina de finalizar ele ó ele fica no tempo que essa barrinha ali do lado do drone funciona a partir disso ela ele some juntamente aí é bom que ele esse drone ele fica visando quando o inimigo está perto igual aqui agora que eu não tinha visto ele vamos equipar a faquinha aqui para a gente correr mais rápido vamos ir mais para o meio pessoal estou andando em círculo aqui a meia hora e não estou indo para lugar nenhum vamos aqui para o meio vamos indo vamos lá olha ali no meio pessoal tem um eu não sei o nome daquilo para melhorar o drone vamos lá tentar pegar vamos lá 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 O que é isso? Bom pessoal, tem um carro aqui ó, acho que eu vou pegar esse carro só pra nós brincarmos mesmo Se tiver alguém aí pra frente, a gente tenta atropelar ou fazer qualquer coisa Ficou péssimo pra dirigir esse carro então, não me julgam Pessoal, o carro aqui, não sei porquê, não queria ir Agora ele foi Até achei que era minha internet aqui, mas era o carro mesmo Eu ouvi o pessoal ali no canto morrendo Então eu percebi que não era minha internet Já Aqui é o limite da space Muito lindo Já vamos lá pra próxima já, né Já ficamos aqui A gente já fica seguro Na próxima space Opa Voamos Eu sei voar Vou saltar nessa área, hein Opa Tem alguém lá atrás Dentro da água, pessoal Mais uma morte Três aí pra nossa conta Caiu um drop ali Vamos ver o que que vem naquele drop Só ficar esperto aí com Inimigos Olha pessoal Temos um helicóptero aí, ó EMP drone EMP drone Eu acho que matamos, hein Matamos Quase morremos aqui, mas matamos Ganhamos ainda um helicóptero, pessoal Recuperar da vida Vamos lutear o cara aqui Vamos pegar aqui Qual que a gente pode pegar? Vamos pegar essa M16 Opa, pessoal Tem um tanque a caminho, hein O tanque era bom se a gente pegasse, hein Vamos subir aqui E vamos esperar o avião Com o tanque passar, hein O tanque é muito bom Acho que ele vai cair mais ou menos aqui Assim, ó Vamos ir pra lá Ele vai cair aqui Onde que ele caiu? Ele caiu aqui, pessoal Vamos lá Pegar o tanque Antes, caceio E zone E feche Olha o tanque caindo ali, ó O tanque ele é muito bom, pessoal Uma máquina poderosíssima Opa, já tem gente nele, hein Vamos sair do tanque e meter barro Opa, matamos, hein Mais um pra nossa conta aí Vamos, pessoal Rapidão aqui Subimos no tanque Já tem gente atrás, hein Tinha alguém aqui atrás, hein Eu tinha ouvido o passe Ó, tão atirando ali de cima, pessoal Ó, tão atirando ali de cima, pessoal Vamos subir aqui em cima Aqui não vai subir Vai Agora segura nós Tão poderoso Se houver carrinho mesmo Vamos só desmarcar aqui Olha, pessoal Que lugar bom a gente vai pegar, hein Aí a gente O que que a gente faz? A gente vem aqui Ó Na metralhadora Aí sim, pessoal Vamos só ficar na espreita do inimigo O inimigo não sabe o que a gente quer de canhão Olha aí, olha aí Vamos jogar já aquela bombinha pra ele Olha o maluco aí Vamos passar por cima, pessoal O maluco quer nem passar por O carginho só pega o sol Nem tá alcançando ele, hein Eu acho que vamos perder o carginho, pessoal Já tá, hein Quase perdemos o tanque aqui, mas Tamo indo O tanque tá pegando fogo Mas ainda tamo conseguindo Nós tamo apenas 14, pessoal Comigo 15 Que eu vou dar um fim nesse Nesse canhão aqui A gente vai pegar o carginho A gente vai pegar o carginho Acho que vou dar um fim nil Vamos ver o carginho E eu dar um fim ali em cima E eu dar um fim aqui E eu dar um fim aqui Certo Colocamos um fim aqui Agora o negócio é o seguinte Vamos aí Restam apenas 6 O bicho agora vai pegar, hein É fogo na frente Ó, olha lá Opa, tem gente atrás O maluco tá querendo a caixa O cara roubou meu kill Roubei o kill Matei ele Restam 2, hein, pessoal Será que essa aqui vai dar boa? Opa Essa aqui é a boa, hein Ó, pessoal Resta apenas 1, hein Vai dar boa pra nós, hein Vamos ver aqui se a gente consegue achar Olha ali Nossa, ela tem um recuo enorme essa arma Quebrou Foi, pessoal Ganhamos aí, ó Conseguimos Mas damos 8 Vitória aí Missão concluída Há muitos garotos aqui hoje Em que Há muitos garotos aqui hoje Em dia Que consideraram a guerra Como uma glória Mas garotos Ela é um inferno Você pode encarar Essa advertência Por gerações por vir Encare a guerra Com o horror General William Então, pessoal Conquistamos Um objetivo Saltamos de paraquedas Matamos nosso primeiro inimigo Matamos nosso segundo Melhoramos a classe Matamos o terceiro inimigo Matamos o quarto inimigo Abrimos a caixa de entrega aérea Pegamos o tanque Matamos o inimigo com o tanque E matamos o outro inimigo E conquistamos a vitória, pessoal Esse daí Foi o nosso trajeto, pessoal Então, pessoal O vídeo de hoje foi pra mostrar mesmo Bom, galera O vídeo diferenciado pra vocês Se você gostou De eu jogando Call of Duty Mobile Já deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixa nos comentários Se você quer Que eu traga mais jogos Ou até mesmo Mais jogando Call of Duty, pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Meu vídeo Fiquem todos com Deus E fui Tchau 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 Tchau